Falando de moda aqui na Luva em Ribeirão Preto e eu estou aqui com a Mames trazendo dicas valiosas com a grande promoção, 50% de desconto? 50% de desconto de peças desta coleção, quer dizer, você vai comprar peças com 50% de desconto no outono e inverno, começando o outono e inverno com 50% de desconto. E vamos começar com essa peça linda, esse tricô, um tricô mais curtinho, com uma gola alta linda da Always Love. O preço de etiqueta dele? Era R$ 348 e agora com 50% de desconto vai ficar R$ 174. Uma peça moderna que tem outras cores e tem todos os tamanhos. E dentro da mesma cartela de cor, olha essa calça que linda que você pode compor. com tons semelhantes em tecidos diferentes. Uma calça de uma modelagem linda da Always Love, o preço de etiqueta dela? Era R$ 369 e agora é a metade do preço, vai ficar R$ 168. Uma calça bonita de alfaiataria que você usa com tricô, usa com blazer, com t-shirts. Muitas maneiras de você usar, com 50% de desconto. Uma outra dica super bacana é essa saia, com essa estampa linda em preto e branco. A barra nesse limão, compondo com a blusa. São peças separadas, que você pode levar separadamente ou montando o conjunto. A saia, o preço de etiqueta dela? O preço da saia era R$ 529 e agora a metade do preço vai sair R$ 264. E a blusa nesse crepe de seda, que é muito, muito bonita, toda estilosa, está vendo? Ela tem detalhes estilosos. Ela custava R$ 269, vai ficar R$ 134. Então, o que a gente vem oferecer para você? A Louvre, como multimarcas, com a loja toda com descontos de 50%. E além do desconto, você ainda pode dividir em até 10 vezes. No cheque, no cartão, da maneira que for melhor para você. Isso tudo é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a loja toda com descontos de 50%.